Oi pessoal, bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje eu vou ensinar a fazer cupcake, é um cupcake bem fácil, bem rápido de fazer, bem simples e fica super fofo. Então todos os ingredientes vão estar lá no blog, a lista direitinho, bonitinho de todos os ingredientes. Eu vou falar durante o vídeo, mas vai estar listadinho lá no blog. Bom, vamos começar. Pra massa, você pode fazer uma... a massa é uma massa de bolo normal, na verdade, então você pode fazer o sabor que você quiser. Você pode fazer de chocolate, de baunilha, de laranja, a massa que você quiser. Eu vou usar a massa pronta, dona Benta, porque é mais fácil, mais rápido e não tem segredo. Mas se você não gosta de massa pronta, você pode fazer a massa normal de um bolo. Eu vou fazer massa pronta porque eu gosto de massa pronta. Então vamos começar com a massa. Então pra massa, tá tudo explicadinho na embalagem, eu coloquei o pozinho, 3 quartos de xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga e margarina e 3 ovos inteiros. E eu vou bater na batedeira por aproximadamente 4 e 5 minutos e eu já volto pra mostrar pra vocês. Então a massa ficou assim, a massa tá pronta, sem segredos nenhum. Agora a gente vai colocar na bandejinha. Essa bandeja cabe 12 cupcakes. E vou me perguntar, então eu paguei 27 reais e vendi, eu comprei em coisa de fazer doce mesmo. Então, cabe 12 cupcakes. E essa receita dá pra bem mais de doce, acho que dá pra fazer 24 cupcakes, mas eu só tenho uma bandeja. Enfim, então a bandeja tá aqui, ó, ela é assim. E pra isso, eu preciso comprar esses papeizinhos aqui, que parece um negocinho de brigadeiro, só que maior. Quando você compra, já tá escrito que pode ir no forno. Então tem que ser escrito que pode ir no forno. Então, essa assim, tem de vários tamanhos, de vários desenhos, ó. Pode ir ao forno, que é ok. Então, é de papel mesmo e a gente vai colocar a massa aqui dentro. Pra ajudar, eu vou usar um negócio de pegar sorvete. E vou colocar com cuidado, com muito cuidado, que eu tenho muita paciência. Ó, não vai dar certo. O que é que eu faço? Eu vou botar mais ou menos metade da forminha. Que vai crescer e tal, então a gente não quer colocar muito, pra não sair pra fora. Sai pra dentro, não dá. Então eu vou colocar três desse de sorvete. Você vai de olho aí e vê quanto que você acha que tá bom. Mas, mais ou menos, na metade. Então eu vou encher todos. Assim. Tá tudo colocadinho na bandeja, bonitinho, ó. Até a metade. E, como eu disse, a massa vai dar pra mais de doze. Vai dar pra uns vinte e quatro. Então, se você tiver duas bandejas ou uma bandeja maior, é melhor. E agora a gente vai colocar no forno de cento e quinta graus. E deixar uns trinta, quarenta minutos. Enquanto os cupcakes estão no forno, a gente vai fazer a cobertura e o recheio. Essa parte você pode ser bem criativa, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer brigadeiro, você pode fazer chantilly, você pode fazer o que você quiser. Eu vou dar três opções pra vocês. As três mais fáceis e mais gostosas. Eu vou fazer um brigadeiro um pouco diferente, que ele vai ficar mais durinho. Vou fazer bicho do pé e doce de leite. Então eu vou começar com o brigadeiro. Eu coloquei uma lata de leite condensado. Lembrando que os ingredientes vão estar tudo lá no blog. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, tirando o soro. E um tablete de cento e trinta gramas de chocolate meio amargo. E eu vou misturar até o chocolate derreter e até ficar mais durinho. E depois eu vou adicionar conhaque pra ficar mais durinho ainda. Então eu vou ficar misturando aqui, sem muito segredo. E daí quando tiver melhor, eu mostro pra vocês. Então ele vai ficando assim, tá quase pronto. Agora a gente vai colocar o conhaque. O conhaque, a gente vai colocar três colheres de sopa. Isso aqui é conhaque, acreditem. E... Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui no... E... Deixa eu pegar. É, colocar três colheres de sopa de conhaque. E o conhaque não vai adicionar o sabor, não se preocupem. É, ele vai deixar mais durinho, é melhor pra confeitar. Se você não quiser colocar conhaque, você não precisa colocar. Mas é melhor pra confeitar, que a gente vai botar no saquinho. Então eu vou ligar o... De novo. Só dar mais uma mexidinha. E já tá bom. Então ele está pronto, está desgrudando do fundinho da panela. E a gente vai deixar por aqui, por enquanto. Que agora a gente vai fazer o bicho do pé. O bicho do pé, eu coloquei uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de margarina e duas colheres de sopa de Nesquik de morango. Então a gente só vai mexer, igual um brigadeiro normal. Os ingredientes todos aqui, bonitinhos. A gente vai mexer e no final também adicionar o conhaque. Então quando tiver melhor, mas quase pronto, eu já volto pra mostrar pra vocês. Então o bicho do pé tá pronto, a gente vai colocar também três colheres de sopa de conhaque. Aqui. Assim. E tá pronto. Aqui a gente tem o brigadeiro, aqui a gente tem o bicho do pé. E o doce de leite eu tô usando o de latinha, que já vem de latinha pronto, da Itambé. É que tá num potinho assim, mas é o da Itambé. E eu já coloquei nesse saquinho aqui. Quando esfriar o brigadeiro e o bicho do pé, a gente vai colocar todos nesse saquinho de confeitar mesmo. Depois a gente corta o biquinho. Então a gente vai esperar esfriar, enquanto isso a gente vai tirar os cupcakes do forno. Depois de tirar do forno, espera uns cinco minutinhos e daí você já pode tirar o cupcake assim, ó. Aqui ele fica no papelzinho, fica bonitinho. E ó, eles ficaram assim. Deixa eu tirar aqui, ó, as forminhas. E aí ficou bonitinho. Alguns cresceram mais, mas eles ficaram bem bonitinhos. Então esse é o segundo round de cupcake. Não deu vinte e quatro, deu... É, vinte e quatro que eu tinha falado. É, vinte e quatro deu vinte e um. Então vai pro forno. Então os cupcakes estão aqui, morninhos. E agora a gente vai fazer um buraco no meio pra botar o recheio. Eu vou usar esse acessório aqui, esse bagulho. E vou enfiar e puxar. E vai sair o bolinho aqui. Se você não tiver esse acessório, que eu não sei como chama, você pode vir com uma faca bem pontudinha e cortar as bordinhas e puxar o meio. Então eu vou fazer isso em todos os bolinhos pra botar o recheio. Depois da cobertura pronta, a gente tem que esperar pra esfriar pra botar nesses caquinhos assim. Então botou nesse aqui, cortou a pontinha. E agora a gente vai enfeitar. Não vai ficar muito bonito, mas... Então eu vou rechear. Só botar dentro aqui. Assim. E agora fazer a parte de fora. Pode ser bem caprichoso, mas... Ah, não ficou tão bonito? Agora é só rechear e fazer a parte de fora. Fazer bonitinho, se você conseguir. É, o Zé Fili tá ficando melhor que o meu. Tá vendo? Tá, ó... Essas coisas. Ah, é só brincar e aí... Você já tá no rosto. Pode botar uns coraçõezinhos assim, ó. Ah, bota uns coraçõezinhos aí. Não, mas não joga, bota. Ah, a graça vai ter bastante. Não, deixa eu... É cupcake de Dia dos Namorados? Pode ser. Ó, uma boa ideia, hein, galera? Pro Dia dos Namorados. Fazer cupcakes de coração. Ah, esse ficou bonitinho, né? Ah, ficou muito acumulado. Faz bonito. Ó. 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 Ficaram assim nossos cupcakes. Ai, fica muito fofo. A gente não sabe confeitar muito bem. Da minha avó ficou mais bonito. Mas eles ficam assim. A gente colocou granulado de bolinha, de coração e de colorido. Então ficou assim. Ah, mas ficou bem bonito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.